Nas primeiras horas dessa sexta-feira, uma pessoa ficou ferida depois do incêndio em uma casa no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. E o Marcos Lessa está chegando aqui para trazer essa notícia para a gente. Marcos, por favor, a gente começou comemorando aqui os 15 anos de balanjo geral. Depois você vai ter a oportunidade de parabenizar também a TV Leste. Mas vamos à informação, meu amigo. Boa tarde para você. Nico, boa tarde para você também, para todos ligados conosco aqui no Balanço Geral. Pois é, Nico, o Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de hoje para comparecer na rua Zúnia, no bairro Bom Jardim, aqui em Ipatinga, para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência. Militares foram até o local, chegaram no imóvel e assim que eles chegaram na residência, eles precisaram quebrar as paredes deste imóvel para entrar no local. Assim que eles entram no local, eles encontram uma mulher, possivelmente moradora desta casa. Ela estava inconsciente, possivelmente teria inalado muita fumaça e estava nesta condição. O SAMU foi acionado para fazer o resgate desta mulher que foi encontrada inconsciente neste imóvel que foi incendiado na madrugada de hoje aqui no município. Os bombeiros precisavam de fazer o procedimento de rescaldo para combater as chamas que começavam a se alastrar por vários cômodos desta residência no bairro Bom Jardim. Foi cerca de minutos de trabalho para combater as chamas nesta casa do bairro Bom Jardim, aqui no município de Ipatinga. A defesa civil do município foi acionada para fazer a vistoria nesta residência e também avaliar os danos que foram provocados pelo fogo. Agora, as causas deste incêndio na rua, perdão, nesta casa que fica na rua Zúnia, no bairro Bom Jardim, Ipatinga, serão investigadas.